E aí pessoal, beleza? Pessoal, finalmente eu decidi fazer novamente o meu aparelhinho de exercício. Ele já tem um vídeo aí no meu canal mostrando ele depois de pronto. Já tinha passado no teste, estava show de bola. Eu usei ele aí por alguns dias, mas a minha esposa tinha que se exercitar ele também e para ela movimentar ele ficava muito pesado. Ele foi feito totalmente em cantoneiras e ele ficou bastante pesado, pessoal, porque ele fechava e guardava, né? Ela terminava de se exercitar. Mas devido ter ficado muito pesado para ela movimentar ele, né? Eu tive que reaproveitar o material dele em outros tipos de trabalho. E agora eu vou fazer ele de metalon. Mas a minha dúvida, pessoal, é se vai suportar o metalon, porque o metal é bem mais leve, né? Mas conforme eu estou fazendo, eu vou mostrando aqui para vocês para a gente ver se vai dando certo ou não. E depois dele prontinho aí, se der certo eu vou fazer ele, eu vou mostrando aqui para vocês. Valeu, pessoal? Se caso der certo, eu mostro para vocês. E se caso não der certo, eu vou mostrar da mesma forma, beleza? Eu já fiz aqui algumas pecinhas dele aqui, ó. Aqui eu fiz esse encaixezinho aqui para que o metalon se encaixe. quando eu soldar ele, o metalon ficar encaixadozinho aqui, ó. Aqui, pessoal, vai ter outros detalhes, mas só que essa parte eu vou fazer na montagem depois que ele estiver pronto. Aí eu faço essa montagenzinha aqui. Pode ser feito por último. Aqui vai ter esse ferrinho aqui no meio, ó, esse metalon. Só que ele vai ser dessa forma aqui, pessoal, por dentro aqui, ó. Para ficar igualzinho aqui, ó. É. Porque vai ter essa pecinha aqui, porque essa outra, essa peça aqui recebe essa outra que vem lá de baixo, ó. Eu deixei ele montado aqui. É, para mostrar para vocês. Essa peça aqui, era a peça que era do outro que eu fiz. Que eu, é, desmontei ele para fazer, é, outros tipos aí de trabalho. Daqui eu vou somente reaproveitar essas pecinhas aqui, ó. Porque elas já estão furadas. Já tem, já está os furinhos aí, ó. Aí eu vou aqui colocar, aqui agora no lugar dessa aqui vai ser o metalonzinho aqui, ó. Depois que eu retirar essas pecinhas daqui. Eu vou soldar ela no metalon. Essa peça aqui vai ser substituída por metalon. E aqui, pessoal, acho que eu vou modificar também Esse sistemazinho aqui, ó. Porque, aqui era somente um ferro para ele subir e descer aqui, a regulagem ficar bem alta. Aqui, esse ferro aqui era bem alto. Eu já, é, tirei aqui um pedaço dele. Como vocês podem ver aí, ó. Tem um furinho aqui para quando ele chegasse na altura ideal que a pessoa quisesse colocar aqui um pino para ele ficar. Aqui, ficava aqui a rodona aqui, ó. Nesse lado, desse outro lado aqui tinha outro, mas eu já retirei. Então, é isso aí, pessoal. Conforme aqui eu estou fazendo, vou mostrando para vocês. Esse pezinho aqui tudo vai ser metalon agora. Essas pecinhas aqui que vai ser de ferro também, ó. Mas aqui tudo agora vai ser metalon. Então, é isso aí, pessoal. Aqui, ó. Agora, eu acho que eu vou fazer duplo assim, ó. Aquele ferro lá que está... Esse ferro aqui agora, ó. Eu vou tentar fazer ele duplo agora. E vou mudar esse sistemazinho aqui, ó. Mas vai dar na mesma função. É somente para ficar reforçado. Ele vai ficar dessa formazinha aí, ó. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.